Fala pessoal beleza vou hoje eu vou tá ser a da série de ver no Hardcore só que eu tirei do e é que eu tinha perdido aquele mundo aí meu Minecraft não quis até um vídeo é de como baixar que o meu celular tá aí o que faz comigo Léo a casa dele é muito longe aí não tá dando pra nós gravar junto e a gente daí agora parece que eu achei uma casa aqui eita Nossa achei carvão carvões aqui mesmo não dá para ouvir gente eu fiquei um mês sem postar vídeo porque eu não sei porque meu celular ele tá ruim ele tava com a tela quebrada e não dá não para gravar mas agora eu mandei arrumar aí tá bom só isso acaba né só morrer folgado aqui peguei bastante recurso eu nem nem usei aqui para quem fala que eu uso o rock eu vou lançar mais episódios dessa série se você estiver gostando eu vou lançar mais episódios eu tô nossa tentando fazer outra coisa aqui rapaz é de vida nossa nossa tá complicado Vamos ver nossa não tem bastante carvão aqui é eu comecei outro mundo e é O que é isso daí? Hum, eu odeio carvão Mentira Esse daqui é o episódio 3 Pretendo continuar com ela Acho que no quarto episódio Eu já vou estar com uma casa pronta Com uma casa pronta Acho que com uma casa Aí no... Esse vai ser o terceiro No quarto episódio eu vou estar com a casa No quinto episódio Eu vou fazer minha plantação automática Eu vou tentar fazer minha plantação automática Não garanto nada Nossa, que louco Esse daqui pode ser o esconderijo Espião Nossa, achei que eu tava afundando Donidão de bagulho Vou voltar lá e vou... Acho que eu vou fazer um baú Botão de madeira Eu não fiz um baú Dois Não É, um baú Cadê? Tô guardando esse, 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 esse Esse, 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 esse Aqui eu só vou pegar recurso Nesse episódio Era pra eu ter pegado recurso Era pra eu ter pegado recurso no outro Mas... Cês sabe Deram um bongue lá e doido E aí? Poxa Poxa Não, eu não peguei aqui não 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 Deu assim Esse daqui Esse daqui é o minecraft Zero Do ponto Ponto 15.4 Aí galera Eu vou... Se inscreve no canal do meu amigo Carlos Ele faz vídeo de... Treinando Fazendo um negócio de parkour lá É bem da hora Fazendo um movimento louco lá Incessa lá Incessa lá o canal dele Tornando você em um atleta VC em um atleta Aí procura lá vai tá a foto dele Não sei se vai tá a foto dele Ou vai tá a foto de outra coisa Mas entra lá e se inscreve lá Beleza? Vamos ver Vamos ver Eu não lembro com onde que eu vim Ah... Não, não era Fodeu-se Fodeu-se Enumerando Hahahaha Pelo menos Entra lá Fodeu-se É Fodeu-se Fodeu-se Oh, 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 ohvia Ehm Eu te olho e te olho em imensais Tão lua Que engrave é muito bom é que eu venho no chão velho eu vou falar com a propriedade se eu achar gente eu tenho um problema eu me perco todo o bagulho nossa a cama precisa de três verdade vou ver se eu acho acho que isso aqui dá peraí, cadê minha pai, deixa eu lançar aqui, vou pegar essa de pedra também, eu vou tentar dar uma planificada aqui, gente as aulas estão acabando, nas férias eu vou lançar um vídeo mesmo, vou lançar muito vídeo, não pode ser só de minecraft, pode ser de outros também, outros jogos, eu jogando, vai ser bem da hora, eu tava pensando em trazer vídeo de eu fazendo treino, eu fazendo essas coisas que meu amigo faz lá, pelo menos tem tempo né, mas se vocês quiserem, eu faço, eu gravo, vou lá na casa dele meus pais, eles derramam o baguidouro, gente, eu tô pensando em criar um canal, um segundo canal de desafio, tô pensando em criar um canal de desafio, meus amigos, mas não é gravar na rua, mas pode ir lá pro centro, gravar, mas pode fazer essa parte de bagulha aqui nossa, meu celular tá muito ruim, já deu uma planificada, vou tampar essa área depois só pra dar uma ideia, só pra lembrar o que é, eu lancii o segundo episódio, esse aqui é o terceiro, é, no quarto eu vou fazer a casa, e no quinto, é, nem lembro, aí eu vou ver, acho que depois, acho que vou tão fácil, ó, já dá pra perceber que é, ah, meu quinto vai ser minha plantação automática, pessoal, eu vou dar um vídeo por aqui, espero que vocês tão cuidado aí do vídeo, se você gostou, deixa o like, vão bater 10 likes, eu sei que vocês conseguem, vão bater 10 likes aí, o bagulho é doido mesmo, se inscreve no canal lá embaixo, se inscreve no canal do meu amigo, e até mais, fui! OK! E aí E aí ED E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri